Olá, um videozinho rápido aqui para vocês entenderem o sistema de bikepacking que a gente tem. O que vem no sistema? Dois suportes de aço inox com o corpo aqui fininho para você poder colocar em garfo com furação ou garfo sem furação ou suspensão. Vem com quatro abraçadeiras de rosca sem fim, que ela fixa legal, porque como está no meu aqui, ela abraça, segura e não mexe de maneira alguma. Quatro fitas straps que passa a ser, hoje é o sistema mais eficiente para você amarrar a coisa aqui. Ele evita a vibração, segura o saco no lugar, é fácil colocar e tirar e facilita, aumenta a vida útil dela e até do próprio saco estanque. Vem com dois sacos estanques de cinco litros cada um, óbvio, os fechos aqui, vem com parafuso também se quiser colocar aqui. Vem com uma fitinha, um pedacinho de fita com adesivo, uma borrachinha com adesivo para suavizar contato aqui atrás, você pode colocar atrás aqui para colocar ali para evitar qualquer marca na sua suspensão e tudo mais, tá? Então é isso, o kit vem de todas as maneiras, ele tem essas curvinhas aqui que a gente fez, são para você poder... E já vamos fazer um trito. E aí E aí